Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje aqui o tempo nublado no Rio de Janeiro, estamos aqui hoje no Sambódromo, a passarela do samba, estamos aqui logo aqui no setor 1, que é onde começa o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que a parte do setor 1, onde nós estamos aqui agora, com essa arquibancada, ela não conta oficialmente para o desfile, o desfile quando está passando aqui ele não começou oficialmente, ele só começa quando atravessa ali a rua e vai para o outro lado. Inclusive, aqui no setor 1, aqui é uma rua, os carros passam aqui nos dias normais, apenas lá, a partir do início da passarela mesmo oficial, que é fechado. Para vocês terem uma ideia, aqui é a Avenida Presidente Bargues, uma das principais da cidade. Os carros alegóricos e os integrantes das escolas de samba ficam aqui, aguardando para entrar para o desfile no carnaval. As escolas vêm de lá e entram aqui, dobram as filas e entram na passarela do samba. Aqui, começa oficialmente o desfile aqui, onde está escrito o início, já do outro lado, é a parte que fica gradeada, e o setor 1 fica do outro lado da rua. A gente está olhando aqui através das grades da Marquês da Sapucaí. Para vocês verem, a televisão parece bem maior, mas pessoalmente não é muita coisa não. Eu vou colocar aqui embaixo, a metragem da pista, para vocês terem uma ideia. Antigamente, ali no lado direito, onde está filmando agora aqui, era um paredão. Não era assim. O projeto original foi feito depois. Ali havia, se não me engano, uma fábrica de uma cervejaria, e ela só foi derrubada há poucos anos. Era bem diferente onde era o paredão dos camarotes. Eu estou aqui na Praça 11, uma região importante aqui do passado da cidade. Aqui, atualmente, há alguns anos foi revitalizado, ficou bem melhor, ficou bem legal, e alguns prédios da prefeitura passaram a compor aqui a região da cidade nova e Praça 11. Aqui, por exemplo, nós vemos a farmácia estadual de medicamentos especiais, a Farmes. Aqui, bem em frente, a estação de metrô da Praça 11, nós temos o Centro Integrado de Comando e Controle. Esse aqui é do governo estadual. Do ladinho do Centro Integrado também tem o importante prédio aqui da CEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Aqui, que é a sete da CEDAI, na Cidade Nova também. Nós vamos agora caminhar ali ao fundo, aquele prédio maior é o prédio do Correios. Bem em frente a CEDAI tem o Centro de Saúde Municipal Marcolino Tandau, que é o centro de saúde aqui que atende a região da Cidade Nova, a Estácia. A gente vai pedalar aqui um pouco. A gente vai chegar ali na frente agora, vou mostrar um pouco para vocês ali na região próxima da Prefeitura do Rio. Mais um prédio aqui importante da região é a ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Aqui nós temos um casarão aqui bem bonito da CEDAI, onde é a agência de atendimento da CEDAI, bem próximo da sede, a sede que está ali atrás, no fundo da imagem. E aqui na frente tem esse casarão aqui super legal, não conheço a história dele, mas parece ser bem antigo, parece ter uma história interessante. Como eu gosto de coisas antigas, artefatos antigos da cidade, aqui nesse casarão da CEDAI, a gente vê aqui esses canos aqui, ferro, e em cima parece ser uma luminária antiga, que é bem interessante, aqui na rua Afonso Cavalcante. É uma curiosidade aí da cidade. Mais uma construção legal aqui da região da Cidade Nova é essa Igreja Evangélica Brasileira. É uma arquitetura muito bonita, é um prédio bem conservado, e fica aqui também a Cidade Nova. A gente passa pela Igreja Evangélica Brasileira, e logo ali atrás nós temos o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ali, para quem não sabe, é o prédio onde o prefeito do Rio aparece ali quando tem alguma catástrofe na cidade, quando tem grandes enchentes, por exemplo, quando tem uma operação muito grande, ele aparece com aquele telão maravilhoso lá atrás, dando entrevista. É ali que tem a sala de guerra da Prefeitura. Aqui também, em frente ao prédio dos Correios, nós temos mais um arquepato aqui, histórico e interessante aqui do Rio Antigo, que é uma antiga caixa pública de Correios. Era aqui que o pessoal aqui antigamente colocava a sua cartinha. Vou mostrar aqui mais de perto, aqui para vocês, a caixa de Correios. Provavelmente aqui tem mais de 100 anos já, né? Pelo brasão já é posterior à proclamação da República, né? Que foi no final de fevereiro de 2019. Mas acredito que já tem há mais de 100 anos já esse modelo aqui. E finalizamos o tour de hoje pelo prédio da Prefeitura do Rio, o prédio administrativo aqui, São Sebastião, que é aqui onde trabalha aqui o prefeito do Rio de Janeiro. Bem em frente. Nós temos o metrô da Cidade Nova e a Avenida Presidente Vargas. É isso aí, pessoal. Estamos terminando aqui o tour de hoje. Inscrevam-se no canal, não esqueçam. Deixem o seu like, por favor. Sigam a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.